Bom dia, webespectadores da TV Itajibá. Essa TV que pega no seu celular. Hoje é 11 de dezembro. Mais do que nunca nós estamos, entramos no mês de comemorar o Natal, né? É um mês muito gostoso, onde todo mundo se envolve, parece, numa energia só que é boa demais, né? O Natal chega, dezembro chega, a gente vai mudando os ares. Então, pra isso, nós vamos conversar hoje com o grupo Vocales. É um grupo daqui de Itajubá que manda muito bem na música, que tá preparando um espetáculo com esse espírito de Natal pra nós itajubenses e pra região. Nós estamos sob o oferecimento da TV Itajubá, sempre, mas também da Eletel, que a gente costuma dizer que é a mãe da TV Itajubá, né? A Eletel, que é a nossa rede de franquia da Oi TV, autorizada aqui em Itajubá. Falou em TV digital, internet pré-paga e parabólicas, falou em Eletel. Dividindo todos os planos, tudo em 12 vezes, sem juros. Pelo telefone 3621-4600 ou pelo WhatsApp e ligação 999-8614-44. E também com o estúdio Ultravioleta, o estúdio da Alzira, que fica aqui na rua da TV Itajubá. Telefone 991-2667-37. Você vai conseguir falar com a Alzira e marcar a sua unha, seu cabelo e ficar linda. Agora, gente, agora começa a festa de formatura, festa final de ano, né? Festa, festa, festa. As confraternizações, haja espírito, haja beleza, haja salão pra tudo isso. Então, o estúdio Ultravioleta pode e vai te ajudar muito a divar nesse dezembro. Certo, meus amores? Vamos iniciar, então, nossa entrevista, que eu estou muito ansiosa pra gente poder conhecer tanto o que o Grupo Vocal já fez, quanto o que eles estão preparando pra gente que está no forno aí, né? É verdade. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia aos telespectadores aí da TV Itajubá. É um prazer pra nós a gente poder estar aqui hoje, né? E conversar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho não só do grupo, mas desse espetáculo de Natal. Isso. Que tá aí já chegando, nós estamos com a geração acelerada, já. Ó, a Matilde Domingos já entrou. A galera tá esperta aqui. Beijo, Matilde. Vocês conhecem Matilde? Ô, Matilde, beijo. Beijo. Fica aqui com a gente, compartilha. Vamos fazer a nossa famosa What Parts, gente? É muito gostoso. Porque quem não está aqui com a gente nesse momento pela TV Itajubá, pode assistir pelo seu perfil. É bem legal. O Grupo Vocales é formado pela Cristiane Zanini, que é essa loira gata aqui do meu lado. A Fernanda Pedrezini, que nos reencontramos depois de alguns anos, né? Que trabalhava como produtora cultural do FICA. Isso. Que foi aquele festival bacanaço daqui de Itajubá. E também pelo Alexandre Zanini, que é o irmão da Cristiane, que não pode estar aqui, que tá trabalhando, girando. Alguém tem que trabalhar nesse grupo. É o que eu costumo dizer, né? Alguém tem... É um serviço pesado, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Delícia, meus amores. Vamos falar de Grupo Vocales, então. Vamos, vamos. São vocês três. O grupo começou quando? O grupo começou, na verdade, nós somos irmãos, né? Eu e o Alexandre. Eu e a gente já trabalha com música, com banda, já trabalhamos há muitos anos, né? Eu fiquei afastada um tempo, fui morar em outra cidade. E aí, quando eu voltei pra cá, a gente falou, vamos voltar a cantar junto. Vamos voltar a fazer alguma coisa. E a gente não queria uma dupla, a gente queria vozes, né? Queria ter alguma coisa diferenciada. A nossa ideia iniciara que fosse um quarteto, que não foi possível, né? Por encaixes aí, de agenda e tudo mais. Mas aí, a gente recebeu a indicação da Fer. Mas já tinha as quatro pessoas pra fazer, não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda só éramos nós dois, em busca de pessoas pra poder fazer parte desse grupo. Sim, entendi. E aí, a gente conheceu a Fer. Fer, em 2017, uma amiga em comum, na verdade, eles tinham convidado, né? Uma amiga minha, em comum com eles, pra fazer o teste, pra entrar pro grupo, apresentar o projeto. Só que ela não mora em Tejubá, ela tava morando fora na época. E ela falou assim, Fer, eu indiquei você, porque foi a pessoa que veio na minha cabeça, assim. Vai lá, conhece, eles são um pessoal bacana, vai que dá certo e tudo mais. Mas aí, eu fui, né? Fiz o teste lá com eles, a gente conversou sobre o projeto. E aí, deu certo. Desde então. Foi uma pegada. Então, a sua amiga te indicou correto, né? Fez a indicação certa. Foi inspirada na hora. Foi. Então, eu dou um beijo pra ela, Marina. Marina Liga. Verdade. Nossa, saudades dela. Nossa, e minha amiga também. Aí, ó. Inclusive, exatamente. Inclusive, a Marina trabalhou aqui na TV Tejubá. Olha só. Olha que legal. Olha só. Pra você ver. Não abraça todo mundo, gente. Né? E aí, a gente começou. O nosso projeto inicial era Natal. A gente tem uma paixão pelo Natal. Acho que talvez por eu morar fora também, a gente acaba reencontrando a família no Natal. Então, o Natal tem um significado maior, né? E aí, a gente, a nossa ideia inicial era fazer um projeto de Natal. E a gente começou a ensaiar as músicas, arranjos super difíceis, porque meu irmão é doido. Ele faz os arranjos, assim, menino, que é de, ó, matar. Gente, mas olha aqui. Fala uma coisa pra mim. O artista bom é o artista que é doido. Ele é doido. É que eu ouvi ele dizendo. É os doidos que têm a ideia e os outros que compram a ideia. Porque vocês também não ficam atrás. Vocês ficam. Né? Vocês ficam da páreo. Porque a pessoa que compra a loucura também é louca. Também é doido. Mas aí, ele faz os arranjos. E aí, a gente tentou. Acabou que acho que eram uns quatro meses de ensaio, né, Fê? A gente ainda não tinha uma música pra um. É, a gente demorou muito pra conseguir entrar, né? Entender como que eram os arranjos, porque não são fáceis. Não é um canto coral, né? É o canto com trabalhos em cima da voz. Então, às vezes, a gente tava lá ralando pra aprender uma música. Aí, ele chegava com outro arranjo. Não, tá? Não, gente. Mudei. Olha aqui. Mas isso. É porque, assim, no caso, ele tava fazendo um papel de... Não sei como fala na música, mas é de direção mesmo, né? É, é. De direção do carro. É melhor encaixado, né? E aí, acontece isso. Quem faz a direção, né, que tá ali, acontece isso, né? Tá pensando aqui numa coisa. Daqui a pouco, um pensamento abriu outro. Você fala, ó, já parece com outra coisa. E aí, ele apareceu com essa outra coisa. É. E aí, ele pensa em tudo. No arranjo de todas as vozes, dos instrumentos que vão ficar bacana com... Porque a gente trabalha em cima de uma base instrumental, né? Porque o foco é a voz. Certo. Então, ele pensa em tudo, todos os detalhes. Às vezes, até a Cris fala pra ele, calma que a gente não consegue pensar da mesma forma que você tá enxergando a música. Nós ainda não chegamos lá. Nós vamos chegar. Mas ele é um músico, assim, sensacional. Gente, eu tenho que dizer, assim, até muito timidamente, vergonhosamente, que eu não conhecia o grupo. Até então. Até eu fazer contato com o Zanini, com o Alexandre, Zanini, eu não conhecia. Aí eu falei, bom, deixa eu ir lá ver. Deixa eu ir lá conhecer, né? O que que é? Menina. Na hora que eu dei um cliquezinho ali. Vocês arrasam demais. Você gostou do que você viu? Não, vocês arrasam demais. A gente fica muito feliz. Que trabalho ótimo. Vocês sabem, vocês vão ter que fazer uma capelinha aqui, né? Tudo bem. Aí, tá lá. Tudo bem, entendeu? Se você não sabe, você tá sabendo. Porque não a gente fala de música. Se a gente não pede pra fazer uma capela, se a gente não pede uma canjinha, briga, tem briga, né? Não tem? Vocês são músicos, vocês sabem. Vocês chegam em algum lugar e falam, canta não sei o que. Não tem? Não tem jeito, gente. Então, daqui a pouco, vamos, só pra vocês entenderem, pra quem não conhece, do que que eu tô falando, do que que eu passei. Vocês vão passar também, né? Justo que eu passei. Vai tá faltando um pedaço, né? Vai tá faltando, Alexandre. Não é a mesma coisa que o arranjo, né? E esse ano, né? Aí, na verdade, a gente se reuniu pro Natal. Aí veio mais um integrante, que é o Lucas, de Maria da Fé. Ele é muito conhecido também. O Lucas é enfermeiro aqui em Tejubá, mas é de Maria da Fé, ele faz casamento e tal. Deu o encaixe muito certo. A gente fez o Natal, a gente acabou não fazendo o espetáculo, não foi possível. Mas nós fizemos algumas apresentações, algumas cantatas, né? E aí, ele ficou com a gente durante um tempo. Depois, ele teve alguns problemas na família, de saúde e tal, que ele teve que se ausentar. E o nosso trabalho, ele exige muito ensaio. Então, pra nós, assim, a gente ensaia três vezes por semana, às vezes mais. E se conciliando com outras coisas, né? Exato, né? O pessoal trabalha, a ser professora, né? É. Então, a gente acabou que foi ficando nós três. E a gente foi buscando outros estilos musicais também. Não só o Natal, então a gente... Então, vocês começaram trabalhando em cima das músicas de Natal. Exato. O projeto inicial do Vocalins... Ah, o projeto inicial era esse. Sempre foi trabalhar com o espetáculo de Natal. Mas devido, né, a questão da gente ainda estar se adaptando aos arranjos, de não, dessa dificuldade de encontrar outro músico, né? De outro cantor, acabou que o projeto foi adiado, né? Até a gente conseguir conciliar tudo as coisas, bonitinho. E aí, pra gente não perder também, né? Todo o nosso trabalho, a gente começou a focar em outros estilos musicais. Então, nós trabalhamos com pop, trabalhamos com música mais clássica, né? Voltada pra casamentos também. Então, a gente foi vendo, ó... Dá pra gente trabalhar em mais coisas, né? Mais vertentes. Mas o nosso objetivo sempre foi mesmo o Natal. A gente tem uma paixão pelo Natal. E aí, a gente deu continuidade, foi se apresentando. A gente vai em alguns festivais, né? A gente participou do Ameride. Que legal. O Ameride foi lindo, né? Sempre é, né? Ah, sempre. Essa ideia é boa demais. E é bacana, porque eles trazem coisas de outros países. Então, eu acho que isso agrega muito, né? Agrega tanto pra eles que vêm de fora, quanto pra nós que conhecemos trabalhos diferentes, estilos diferentes de cantar. Eu acho que aqui ainda, no Brasil, a gente é muito focado no grupo coral tradicional. Sim. O coral tradicional, né? Soprano, contralto, né? Ali é separadinho as vozes. E esse ano, o Ameride trouxe um grupo muito bacana, né? Da Argentina. Que eu acho que ele superou aí. Não sei se você chegou a ver. E aí, ele sai um pouco do tradicional do coral. Que é o que a gente busca. Música, né? Música não é só o... Cantar com vozes, não é só o coral, né? O que é um coro? O coro são várias vozes cantando juntos pra fazer uma harmonia. Mas as vozes também, de uma outra forma de trabalhar, também são interessantes, né? E eu acho que é isso que esse coro da Argentina também trouxe, né? Pra você sair um pouco da casinha, a gente fala, né? Sair um pouco do básico. E eu acho que é isso que o nosso grupo tenta fazer. Sair um pouco do básico. Então, a gente trabalha, às vezes, muitas músicas conhecidas, mas de uma versão diferente. É isso que a gente vai fazer no Natal. Ah, é isso? Já deu até uma história pra gente. Pra quem não conhece, nosso grupo também é muito inspirado em arranjos do Pentatonix, que é um grupo americano, né? E que, pra quem conhece, for lá ver um pouquinho, já vai familiarizar um pouco com o estilo. Ai, quem não conhece também, dá tempo também de dar aquela pesquisada. É, antes de ir. Mas eles trabalham só a capela, né? Já que são cinco vozes. A nossa intenção futura é essa, né? Que a gente consiga trabalhar só vozes, sem ter um apoio vocal, né? De instrumento e tudo mais, porque faz falta, né? Só com três vozes, às vezes, fica faltando um complemento, né? Então, hoje em dia, tem esse apoio instrumental. Quem trabalha com vocês? Ou vocês vão fechando parceria? Esse orquestramento é feito todo pelo Xande. Todo pelo Alexandre Zanini. É uma base... É pré-gravada. É, é pré-gravada, mas é ele que faz. Isso, sim. Tudo. Todas as partituras de piano, ele que faz a parte de... Tudo. Tudo é ele que faz no programa. É ele que desenvolve o arranjo, grava e faz a nossa parte orquestrada. É dele também. Gente, o homem é bom, né? É. Porque parece que não, mas é muito difícil você conseguir músicos comprometidos. Por quê? Porque não tem dinheiro, gente. Não, eu gosto muito de ressaltar isso quando a gente... Só o glamour, porque o dinheiro é dinheiro. Eu gosto muito de ressaltar isso quando a gente fala de arte, sabe? Tem muito isso. Por exemplo, como a arte é uma coisa, vamos dizer, essencial, as pessoas entendem, às vezes até irracionalmente, ela entende que é essencial. Porque é do ser humano. A arte é do ser humano. Não tem um ser humano que não é um artista. Eu vivo dizendo isso. É, é verdade. A pessoa, ah, não leva jeito, não existe. Não tem um que não é um artista. Mas, então, quando a gente fala que a pessoa vive de arte, eu acho que por essa essência, essa coisa que é... A arte é natural. E aí, às vezes, a pessoa não assimila muito essa coisa de pagar a arte. Não, não. Né? Principalmente no Brasil. E aqui em Itajubá também não é diferente. Não. Né? É muito gritante, na verdade. Eu, como artista, posso dizer também que é muito gritante. Então, as pessoas têm uma coisa, ainda não têm essa cultura de pagar a arte. É. Né? Então, é sempre vai fazer um trabalhinho ali. Faz, ah, é só. É só uma apresentação, é. Ah, é só pra cantar ali. Nossa, mas que vai. Ei, canta lá duas musiquinhas só pra abrir. É assim mesmo. Faz não sei o quê. E aí? E aí? Como é que se vive de arte, né? E aí, o que acontece? O artista, às vezes, muito fica com esse gosto de frustração na boca. É. Porque a gente sabe, você conhece o seu potencial ou o potencial daquele artista. E ele não consegue desenvolver totalmente porque ele não consegue trabalhar mesmo profissionalmente. É, é, é... Financeiramente. Viver disso, né? Viver disso. Não consegue. Então, ele tem que trabalhar com outras coisas e trabalhar com a sua paixão também, que é a arte. E aí, tem que conciliar. E todo mundo sabe que hoje em dia o tempo, às vezes, tá valendo mais do que dinheiro. Nossa. Né? Então, a gente vai achar esse tempo. E aí? E cadê o tempo que vai ensaiar? Exato, exato. E não tem como, mas vai pagar pra pessoa ensaiar. Né? E aí? Se a gente não tá conseguindo ganhar nem pra apresentar, é que dirá pra ensaiar. Exatamente. Né? Outra coisa que eu vou aproveitar o gancho aqui pra falar pras pessoas, que é, tem esse trabalho todo por de trás, né? Então, a gente vai falar, vai cantar duas musiquinhas, porque pra sair aquelas duas musiquinhas aqui, como elas mesmo estão dizendo, né? São dias de ensaiar, e a pessoa fazendo arranjo, é, não sei o que mais, ensaia de novo, volta, vai trabalhar, vai ensaiar cansada. É muita dedicação e amor no que a gente faz. É muito amor, muito amor. Né? Que se não for isso, aí não sobrevive. Não, você não faz. Não sobrevive. Você não faz mais mesmo, porque você não consegue viver, é frustrante, você passa raiva, é um monte de coisa. Então, assim, é amor. É. Né? Arte é amor, acima de tudo. Então, assim, tem que valorizar o artista. A gente, olha aqui, vamos cantar um pouco. É só pra vocês entenderem, eu quero muito que quem não conhece, quem já conhece, ganhe essa canja. Quem não conhece também, segue a gente lá na rede social. Ah, é? Arroba, né? Nós temos o Instagram e a página no Facebook é arroba Vocalis Brasil. E a gente sempre tá postando lá nossos conteúdos, apresentações, agenda do Vocalis, postando stories sobre o nosso dia a dia, né? Ai, que delícia. Dá pra acompanhar o grupo, né? Legal. Olha aqui, eu vou esperar o seu Carlos, eu vou fazer um pedido pro câmera voltar aqui. Volta, câmera, porque a câmera sumiu. Porque eu quero que na hora que vocês façam a capela, fechem vocês. Tá bom. Né? Então, porque daí ninguém vai me ver babando aqui, entendeu? Então, enquanto elas cantam, entendeu? Eu vou limpando. Ai, vou falar pra vocês um pouquinho. É, o que que é o espetáculo desse ano? Opa, vamos então nesse ano? Vamos fechar então que a gente começou. Tá. É, beleza. Então, aí ficou vocês três no grupo Vocalis. Hoje em dia, oficialmente, o grupo Vocalis é formado por vocês três. Isso. Alexandre, Cristiane e Fernanda. Isso. Né? Que apresentam... A gente faz casamentos, quem quiser nos contratar pode também entrar em contato com a gente. Legal, é claro. E a gente vai participando também de festivais na nossa região, né? Tanto aqui quanto fora, em outras cidades. A gente participa de encontros de corais, algumas competições musicais, pra ir mostrando um pouco mais o nosso trabalho também. Com certeza. E nos desafiando, né? Que eu acho que isso é importante, né? Vai nos desafiando e a gente vai vendo outras pessoas também se apresentando, que isso também agrega, né? Não tem um workshop que a gente vai... Exato. Uma apresentação que a gente não vai ver... Que não te acrescente, né? Que não acrescente, né? E eu costumo dizer que o artista que vai ver a arte, ele fica assim, né? Não, eu boçando. É, eu fico assim. Que vai... Que vai estar lá, né? Que vai surgindo muita ideia, né? Que você fala, meu Deus do céu, olha isso. É, é assim mesmo. Nossa, se você fizer assim, só que não sei o quê, não é? Que legal. E aí vocês estão nesse movimento o ano todo. Aí, enfim, aí pra esse ano, a gente também, eu e meu irmão, fazemos parte do Câmara Coral. Então a gente tem os integrantes lá do Câmara Coral. O Câmara é do Tio Paulinho? É do Tio Paulinho, o Tio Paulinho. Ele é o amor. O Paulinho arrasa também. Ele nos ajuda muito, ele leva a gente também pra todo canto que ele vai, ele dá um jeito de colocar o vocáculo. Olha que legal. Muito, o Paulinho é a família toda, né? É demais. E aí a gente falou, não, esse ano nós vamos fazer o espetáculo, com ou sem dinheiro, a gente vai meter as caras, nós vamos fazer. É o nosso sonho, nós vamos fazer. A gente foi, marcou a data no CTC, que é onde vai ser o espetáculo, no CTC da Unifele, próximo à Matriz, né? Naquele teatro lá embaixo. O prédio da Unifele. Que lá é gratuito, né? E esse ano a gente quis agregar, então a gente tá pedindo um quilo de alimento pra instituição Anjo Acolhedor. Ah, que legal. Então tem mais esse aspecto esse ano. O Anjo Acolhedor, vamos só falar só um pouquinho de quem é, pra todo mundo saber? Sim. É uma instituição aqui de Itajubá, que ela acolhe crianças, são meninas e meninos até 14 anos e meninas, acho que até os 18, que são recolhidas dos lares, né? Que os lares às vezes estão com risco, né? Pais com envolvimento de drogas. Então eles são recolhidos da família, as crianças, enquanto a família tenta se reorganizar pra que essa criança volte. Então elas ficam nesse lar, que é o Instituto Anjo Acolhedor. É um trabalho muito bonito. Muito bonito e muito sério. Exato. Ele fica ali hoje perto da 19 de março, na rua de baixo ali. Então a gente falou assim, não, vamos fazer não só o espetáculo de Natal, não vamos incluir só a música, vamos trazer uma causa social também, né? Que a gente acha que ainda mais no Natal, né? Não que a gente precise só no Natal, né? A gente precisa o ano inteiro, mas... Mas é onde a gente renova mesmo os nossos votos. Exato. Né? E aí a gente falou assim, vamos fazer. Marcamos a data, tinha nada, né? Arranjo pronto, né? Eu adoro há seis meses. E vambora. E a gente decidiu chamar alguns integrantes do Câmara Coral pra que fizessem algumas músicas com a gente. Então esse ano não tem só o Tri Vocales, esse ano tem também o Wesley, né? Vilas Boas, que é um cantor também solista lá do Câmara Coral, que veio pra fazer parceria em algumas músicas com a gente, que deu super certo. E aí veio também alguns integrantes do Câmara Coral, né? As meninas que estão vendo a gente aí, né? O pessoal que tá vendo a gente. E foi muito legal, assim, muito desafiador. O pessoal, teve gente que deu uma assustada, correu da gente, mas... Vão ser lançada em algum momento também. Mas quem ficou, tá lá, se não for. Vão ser recuperados. Vão, vão. E aí a gente meteu as caras. Na verdade a gente conta uma história, que é o tema, isso é Natal pra mim. Isso, vamos lá. O espetáculo de Natal, então, ele vai contar, não é só música. Tem umas introduções, tem umas narrações entre algumas músicas, né? Explicando um pouco sobre a história daquela música, o significado. Por que o título Isso é Natal pra mim? Porque às vezes o Natal, ele não tem o mesmo significado pra todo mundo. Então a gente vai ter músicas mais alegres, músicas mais engraçadas, músicas mais escuras, né? Mostrando um lado diferente do Natal que as pessoas não conhecem. Então... Que legal. É um espetáculo sim completo. É uma proposta bem diferente. A gente sai totalmente do convencional de bate-sino, né? Noite Feliz, trazendo um aspecto bem espetáculo mesmo pras canções de Natal. É, a gente pensou no figurino, né? A gente pensou... Ah, tem figurino. Tem, tem troca de figurino. Tem troca de figurino. É figurino improvisado, hein, gente? É tudo nóis. É tudo nóis. Tô lá na máquina de costura, ó, quase morrendo. Você costura também, mulher? A gente faz de tudo, né? Gente, eu falo que é artista. A única... A gente divide. A única coisa boa, Duarte, da gente não ter dinheiro pra trabalhar... É outra coisa que a gente não faz aqui a gente. É por causa... A criatividade vai a mil, né? Vai, vai. Você descobre dons, né? É. Aperfeiçoa outros dons. O nosso clipe mesmo, que a gente lançou há pouco tempo, né? Ah, tem clipe? Tem. Gente, tem clipe? Tá lá na página? É o clipe oficial da música do escatáculo. Que colocaram na Natal? A letra é nossa também. A letra, isso é Natal pra mim. É uma música americana, mas é um arranjo que foi adaptado. O Alexandre fez a letra em português. Porque o nosso espetáculo também tem isso. Ele é todo em português. Ah, não tem nada americanizado? Não tem nada americanizado, assim, a não ser os estilos, né? Os arranjos. Mas a gente tentou trazer tudo pro português pra que as pessoas pudessem interagir mais. Né? Então acho que tem só uma música que é latim, que é tradicional de Natal, mas ela não está tradicional. Só a letra. E se não quiser fazer nada, eu vou pensar. Não. Não, não tem nada. Tudo que a gente pensa, a gente já sabe, já desconstrói. Não sabe, exato. Legal. Então a gente trouxe essa inovação de pensar nisso. O que é o Natal, né? Então a gente vai passando ali, tanto pela parte feliz, alegre, ou a parte mais triste, ou a parte que deixa a gente mais emocionada, que é Natal é isso, né? E tem esse fim condutor mesmo do... A gente pensou em tudo, né? Como que a gente vai começar? Que atmosfera a gente quer que as pessoas se envolvam no começo. E depois a gente vai pra onde? Vai crescer? Vai diminuir? A gente se colocou no lugar do espectador, né? Pra ele entender a proposta do espetáculo. Então tá, assim, nós estamos com uma expectativa muito boa, com um sentimento muito bom. Friozinho na barriga, né? Porque faltam dois dias só. Mas esse frio é maravilhoso. E a gente tem dado umas canjinhas, né? Então a gente tem feito algumas apresentações. A gente esteve agora no Clube Itajubense. Amanhã é cantar. Eu perdi. Já foi? Já foi. Muitas vezes é aquele das janelas. Ah, perdi. Tá vendo? Eu falei pra você. Gente, tem lá o cronograma, né? Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E eu até falei na outra entrevista. Gente, se liguem, não sei o que. Não pede, porque tem bastante coisa acontecendo. Sim. E eu falei, não, se liguem. E eu queria ver, perdi. Amanhã nós vamos estar cantando lá na praça. Nós vamos abrir a cantata. Legal, ó. Dia 12, dia 13, né? Que vai ter. Depois, dia 16, vai ter um evento também lá no teatro. Que acho que é de janeiro a janeiro. Um espetáculo de dança. Que nós vamos estar fazendo lá um musical. Ah, vocês vão estar também? Vocês estão trabalhando, hein? Estão trabalhando, né? E trabalho sempre tem, né? Que delícia. De se esparar também, né? E nós vamos estar também dia 21 na Convicção. Porque a Convicção, ela faz agora a janela do musical, né? Que aí eles vão apresentando grupos durante lá a vitrine deles. Nessa parte agora que fica aberta à noite. Isso. Né? Fica aberta as lojas. Então, eles ficam lá com grupos musicais. É legal. Quase que todos os dias. A Convicção que é a nossa parceira aqui na TV Itajubá. Que é super bacana. E a gente tem um programa lá também. Olha aí, ó. Que é o Música e Arte. Naquela janela mesmo. Ai, que legal. Mas ele funciona, ele acontece de tarde. Sempre, ah, vocês nunca foram, vocês têm fim. Então, assim, é um programa super bacana. Que chama algum, recebe artistas, artistas não, músicos. Recebe músicos de Itajubá e região. Que falam um pouquinho da sua carreira musical. Canta um pouquinho, sabe? Então, a gente faz essa troca. E aí, agora, de noite? Todo dia, noite? Aí, todo dia, noite fica como se fosse um show mesmo, né? Das sete às nove. Eu acredito que é isso. Das sete às nove. Já até colocou no story. Depois a gente vai colocar no feed pro pessoal ficar ligadinho. E aí, é dia 21. É um sábado. Nós vamos estar lá apresentando algumas peças que a gente fez no espetáculo de Natal. Vamos pegar o ganho de Natal, né? Acho que Natal, a gente tem que cantar a música de Natal. Dia 22, né? Até porque vocês não vão ser perdoados. E dia 22 nós vamos estar na cantata de Ibrazópolis. Que nós somos, né? Nós somos crescidos em Ibrazópolis. Ah, é? Eu e meu irmão, nós somos crescidos em Ibrazópolis. Um beijo pessoal de Ibrazópolis aí. Não, o pessoal de Ibrazópolis é bom. Nossa, tem muito conhecido lá. Não conheço muito, mas eu conheço uma galerinha boa, conheço a família Visoto. Isso. Que eu adoro. Sempre quando eu posso, tô ali no tab, que a galera faz uns chatinhos. É isso, é Fatinha que convidou a gente pra fazer parte lá da cantata. Que legalzinha. Então, Ibrazópolis, na verdade, tá com uma programação legal esse final de ano, né? Eles são animados, né? Eles são. É uma cidade animada, uma cidade que valoriza muito a cultura. A gente teve um encontro de coral lá agora, dia 4, com o Zé Vilela, que nós crescemos cantando com o Zé Vilela. Que delícia. E o pessoal vai prestigiar, é muito legal. Porque às vezes aqui acontece de um coro assistir o outro, né? Não tem espectador, né? É. Você tem só um coro assistindo o outro. Lá não. É triste, mas é verdade isso, viu? É verdade. Não é brincadeira, não. Um coro que assiste o outro, quer dizer, não tem plateia, será? Não tem. Né? Tem que mudar isso, meu povo. Tem que ter cultura, a gente não pode só ficar aqui, não. Não dá, né? Vamos, tem que sair de casa, assistir, prestigiar, apoiar, né? Ah, falando em apoiador, aí ó, já ia esquecendo. Pra gente ter essa coragem, e é gratuito o espetáculo, vou reforçar, né? Em prol do Instituto Antico Ledor, um quilo de alimento que a gente tá pedindo na entrada. E aí a gente pensou, meu Deus, como é que a gente vai pagar o básico, né? Porque só iluminação, artista, trabalho de graça. Mas, né? As outras coisas não são de graça. Tem uns outros técnicos que não tem jeito, né? Né? Não tem jeito. É. E aí a gente buscou alguns apoiadores na cidade. Ô, legal. A gente bateu mesmo ali, falando, ó, nós estamos fazendo esse espetáculo, será que você pode ajudar a gente? E graças a Deus a gente teve um retorno muito positivo. A gente teve vários apoiadores, a gente pediu uma quantia também baixa, né? Sim. Porque a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. E, nossa, a gente teve muito. Família, né, Fer? Família. A família da cidade. Ajudando, né? A gente vai, tchau. E aí nossos apoiadores estão lá também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Tá o nosso agradecimento pra cada apoiador. A gente fez questão de agradecer individualmente, né? Cada um, a gente fez lá a nossa contribuição, né, em agradecimento. Fizemos uma arte pra cada apoiador. Inclusive as pessoas, né, que não têm empresa e quiseram ajudar. Eu também. Olha, isso também. Foi muito legal. Que legal. As pessoas entenderam e ajudaram, né? Isso. E a gente quer que vire uma tradição, né? Sim. A gente quer continuar fazendo todo ano um espetáculo novo de Natal e não só de Natal. Vamos ver aí, pro ano que vem, vem uma coisa nova aí. Outros projetos. Ah, vai vir, né? Vai vir. Aí a Drica vai poder participar. Porque ela foi chamada, gente, pra participar. Então, eu ia chegar nessa parte. Foi, assim, indiretamente um pouquinho, né? Mas sim, porque nessa ideia de vocês, nessa ideia deles, né? De fazer um pouco, de contar uma história até mesmo cênicamente, né? Exato. O Zanini, foi aí que eu conheci o Zanini. Daí ele me pediu, Drica, não tem um ator? A gente pensou num homem e tal, por esses motivos assim, assim, assado. Vamos fazer alguma coisa e tal. Aí eu falei, vamos, que legal. Por isso que eu entrei pra conhecer. Eu falei, nossa, azar, imagina. Claro que sim. Mas, gente, essa correria desse final de ano, até mesmo eu tô fazendo, não tô fazendo, quem tá acompanhando, não tô fazendo todos os dias do programa aqui, muitas entrevistas por conta disso. Um monte de projetos novos e alguns que a gente tem que encerrar. E aí eu tô fazendo algumas entrevistas. Pra dar conta, né? E algumas a gente tá reprisando. E aí não consegui chegar no espetáculo, gente. Não consegui. Mas a ideia é participar, porque eu não posso perder esse povo. Não, gente, não posso. A gente quer você e não pra gente. E eu não sou boba nem nada, né? Então... Né? Não posso perder esse povo. Mas daí, então, já estão pensando em coisas pro ano que vem. Já temos projetos pro ano que vem. Amores, pra esse espetáculo, qual foi a inspiração? O que que deu na cabeça? Vamos falar, Natal, como é que é? Isso é Natal pra mim. Isso é Natal pra mim. Eu acredito que a inspiração maior, primeiro, é a nossa paixão pelo Natal. E a gente procura muitas canções de Natal diferenciadas do que o público tá acostumado a ver. Porque a gente escuta muito Noite Feliz, né? Ou então é Natal, né? A gente vê... Eu acho que essa não tá nem tocando mais. É, graças a Deus. Porque essa... Todo mundo já tá cansando. Eu acho que essa não tá dando. Aí a gente sempre vai nos encontros de corais. É a Deste, é Glória, né? Tchau, Cité, né? Rolinar. Rolinar, né? Aí tem os tradicionais também dos corais. E eu talvez não seja uma cultura muito brasileira, né? Talvez, né? Trabalhar muitas canções de Natal. Eu acho que é uma cultura mais americana. Ah, não é? Mais americana, né? Exato. E aí eles... A gente foi ouvindo coisas e a gente falou, gente, que loucura. A gente não sabia que existia, assim, tanta música diferente de Natal. Tanto arranjo diferente de Natal. Agora, a única coisa que a gente viu de Natal diferente, que eu tô passando por aí, eu falei, gente, as pessoas quando tão querendo diferenciar, as pessoas, assim, dono de lojas, que agora as lojas também colocam, né? Aí eu tô ouvindo aquele ukulele. Pois é. E a musiquinha do Louis Armstrong, no ukulele. Hã? Aí eu tô assim, meu Deus. Quase um reggae, né? É. Quase um reggae. Mas eu falei, ô Jesus, se ele estivesse aqui, estaria revirando tudo. Essa música linda, com esse homem que canta perfeitamente, um trompetista maravilhoso. Aí eu vou fazer um negócio desse, calma. E agora o diferencial é esse. É. Quanto que é a diferença fruta? Tá bom ou não? E o nosso diferencial, na verdade, são as músicas mesmo. A gente buscou músicas diferentes, né? E pra aí ficar, pro público ficar interessante, a gente transformou as letras, né? Trouxe aí as letras em português. Não são letras arranjadas, assim, né? São letras pegadas da internet. São letras feitas pelo grupo mesmo, né? Ai, que legal. Então a gente tentou traduzir o mais literalmente, né? Se é o possível, a letra original, né? Pra não perder o sentido também. Sim. Da canção. Você perde todo o contexto da música, né? Mas aí deram já a cara do grupo. E a cara do grupo. E a ideia da proposta, né? E aí pro pessoal entender um pouquinho também, né? Qual que é a diferença do grupo pra um coro normal? A gente não tem muito aquela divisão de vozes. Ah, você é contralto, você é soprano, você é tenor. Ah, você só canta melodia. Ah, eles são o beck. O que a gente conhece é isso, né? O cantor principal e quem faz a segunda voz, né? Como se fosse uma dupla sertaneja. E o coro, o nosso trio, na verdade, trabalha uma essência diferente. Então uma hora eu tô fazendo a melodia, eles tão fazendo uma outra coisa, que nem sempre é um beck. Às vezes é uma outra melodia em cima da melodia. A gente tá cantando outra, ela fazendo solo, aí depois muda tudo de novo. Que delícia. A gente faz uma baguncinha boa. Que delícia, meu Deus. E aí esse fica o diferencial, porque tem hora que você nem sabe mais com quem que tá a melodia da música, né? Você nem sabe mais com quem que tá cantando a melodia, eles não sabem. Mas a música tá lá. E é engraçado, porque toda vez que nós cantamos a mesma linha, a gente se perde. A gente se perde, não sabe cantar, entendeu? Não, mas tem alguma coisa errada, a gente tá cantando igual. E às vezes é uma frase ou uma nota que é igualzinha, a gente fala, não, não deu certo. Tem alguma coisa errada, gente. A gente tá cantando muito igual. Então, gente, peraí, tá estranho. Nós somos normais? Opa, não? A gente já acostumou a fazer tudo diferente, né? Então quando bate alguma coisa que é pra cantar em uníssono, a gente estranha um pouco. Mas é muito gostoso, nossa. Que delícia, gente, já falam cantar, cantar, cantar. Eu quero ouvir essas mulheres. O câmera não chega. Não vê, a gente faz sem o câmera. É. Se eu soubesse, eu ia lá dar o zoom. Eu saía e ia fazer isso. Mas eu achei, então, a gente faz. Você é natal pra mim? Pode ser. Pode ser? Vamos fazer isso? Vamos fazer um pedacinho do tema. Tá faltando duas vozes, viu, gente? Que nessa música, a gente tem, no clipe tem o Xande. E no dia do espetáculo, tem o Wesley também. A gente mudou um pouquinho o arranjo pro espetáculo. É, que aí são quatro pessoas. Gente, então tá. Ah, é quem sabe fazer ao vivo mesmo, né? Né? Que vocês vão fazer quem sabe fazer ao vivo. Fazer um pedacinho, é. É, vamos fazer um pedacinho. É, vamos fazer um pedacinho. Antes disso, o Fidelis Moura, que já esteve aqui também, que é diretor da associação São José, que tá sempre com cursos bacanas lá. Ele mandou um parabéns pelo trabalho e desempenho de vocês. Ah, gente, que agradecida. Viu? Tá aqui sempre com a gente no programa. Dilson, um beijo. Beijo pra todo mundo que tá entrando aí, viu, gente? Vamos de música com o grupo vocales. Soltando um pouquinho aqui o Alexandre Zanini, mas com o Cristiane Zanini e a Fernanda Pedrezini. Sem tom. Vamos ver se a gente não erra o tom, né? Tá bom. Bora, Rafa? Bora. Estrelas no céu a brilhar, sua luz reflete em mim. Não, bota. Aí, eu tô vendo. A gente quis pegar o tom, pera. Boa. Estrelas no céu a brilhar, sua luz reflete em mim. Pegou o seu? Eu vejo a cela de jantar. Isso? Ai, Jesus, pegamos justo a que a gente precisa do change. A mais difícil. Gosta do desafio, né? Então a gente faz outra também. Vamos fazer outra. Quer tentar de novo? Estrelas no céu a brilhar, sua luz reflete em mim. Não, não é isso. Volta. Escolhe outra. Vamos escolher outra. É, gente, não é fácil não. Não é fácil não. E eu adoro ver isso aqui, entendeu? É ao vivo, a gente chama. É que o nosso arranjador, nosso maestro, ele traz o pianinho, né? Ah, e ele dá o tom. Porque aí a gente sabe exatamente onde cada um está. E como essa música, principalmente, a gente canta sem acompanhamento. Sem acompanhamento. São só as quatro vozes. Só a capela. Isso, a capela. E aí ele dá o tom de cada um e aí vai. Aqui a gente tá sem nada, né? Sem, pra pegar o tom e... Com desfalque, sem o fim. Vamos fazer a de engombelos. Pegaram vocês na mão. De engombelos? É. Pode ser? Bate o sino. Aham. Tá. Vai. Vai. Você entra. Vai. Vai. Zanine, tá vendo você? Tá vendo? Ai, Jesus. Vai chegar. Ó, ele vai puxar a maçarela depois. Bora. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz da terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe o Deus menino, este nosso lar. Hoje a noite é bela, junto o céu e ela. Vamos a capela, felizes a rezar. He, 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 he. Ao soar o sino, sino pequenino. Vá, ó Deus menino, nos abençoar. Ó, bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe o Deus menino, este nosso lar. Puxa noite é bela. Juntos eu e ela. Vamos a capela. Felizes a rezar. Aí vai-se embora. Aí, gente. Que delícia. Mas tá faltando. Tem mais dois mesmo. Mas tem duas rosas a mais. Vocês seguraram muito bem. Vamos ver progresso. E aí, a gente já começa a ver essa parte da desconstrução que vocês falaram. Na hora que eu comecei a entrar aqui assim... Já não foi isso. Já não foi isso. Já não foi isso. Já surpreende. Que coisa gostosa. E essa surpresa, olha que delícia, gente. Tô falando como é bom a gente te ver. Porque é uma coisa na teoria, né? A gente ouvir falar sobre a outra coisa e a gente viver o momento. Mas quem quiser ver bem feita, vocês vão lá na nossa rede social. Claro, isso aqui é palhinha pra vocês virem mesmo. É convite. É, porque como a gente canta com vozes, né? A gente não é de fazer solo, né? Quando falta um, faz... Falta a base, né? De alguém. Aí é onde você se apoia, né? A voz apoia na base da outra, né? Pra gente não perder. Ai, gente. Que delícia. Que coisa boa. Que coisa boa. A gente vai terminar depois fazendo o papelinho? Vamos passar. Depois a gente... Eu vou pegar. Você vê, não pode. É o seguinte, a gente vê médico, a gente fala que tá com dor aqui, entendeu? Vê médico, fala assim, ai, que dorzinha que eu tô aqui, não sei lá onde, o médico consulta. Vê músico, a gente já fala, canta aquela pra mim, né? Só não vou pedir pra vocês tocarem Raul. Não vai, não. Apesar que eu adoro Raul. Você canta Raul? Gente, que coisa boa. Então, assim, o espetáculo vem com quantas pessoas no total trabalhando juntas no tal? Cantores, dez. Dez cantores. Dez cantores. E aí vai ter um narrador, que é o Julián Selmo, que agarrou ele. Quem que é ele? O Julián Selmo, ele trabalha na Câmara Municipal, ele já foi radialista, tem muita gente que conhece ele aqui na cidade, já trabalhou muito tempo com rádio. A gente tá falando do Julián Selmo também, eu tô hoje no Sobrenomes. É, pra lembrar, né? Mas ele também foi uma, assim, sabe, uma surpresa? A gente foi dar uma entrevista na Rádio Futura e conversa com um aqui, você não sabe de alguém com uma voz boa? Ah, fulano. Aí já me ligaram, entendeu? E foi meio assim, em cima da hora também, coitado. Ele pegou aí nossa narração, né? Mas as coisas, quando tem que acontecer assim? Né? Porque parecia que ia dar tudo errado, né? Porque acontece isso, né? A gente começou contando, ah, tal pessoa ia correr atrás de patrocínio pra nós, ia fazer tal coisa. Daqui a pouco, no meio do caminho, abandonava. Né? Ah, tô sem tempo. Aconteceu muito. Aconteceu muito da gente ficar na mão. E mesmo assim, a gente não desistiu, tá vendo? A gente não desiste. Se você tem vontade de fazer qualquer coisa, não desiste. Eu costumo falar pra Cris assim, que vocales sem perrengue não é vocales. Não é vocales. A gente já passou por cada uma que, nossa, meu Deus. Se sair tudo certinho, vocês vão ficar com medo. A gente vai até estranhar. E aí, a gente conseguiu o Júlio, né? Que também é um apoiador nosso e vai estar lá com a narração. E aí, tem namorado que ajuda, é mãe que ajuda, né? Irmão, né? Põe todo mundo pra trabalhar. Todo mundo. Aí, todo mundo ajudando, né? Um que bota cenário, é um que ajuda a costurar não sei o quê. E assim vai indo, né? Que delícia. E tem cenário também. Tem, tem cenário. Vocês estão com tudo, né, meus amores? Que delícia. E ali cabe quantas pessoas? Mais ou menos. 179. Olha que número. 179. Então, quem quiser aí tem que chegar lá. E a gente é pontual, hein? 8 horas vai começar. Ah, isso é legal. Isso é muito importante. Falar. Porque nós brasileiros temos... Se chegar 8h30, pode ficar sem lugar e já ter perdido meia hora do espetáculo. Olha, vai começar pontualmente às 8 horas, né? Vai tocar campainha, igual teatro, certinho, bonitinho. Gente, e essa é a época que vai começar 8h30. Porque nós brasileiros, a gente tem essa mania, né? E a gente tá acostumado, contando com atrasos, 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 que às vezes a gente pode chegar até mais cedo e a gente fala, ah, mas não começa. Ah, pior. A gente tem isso também. Ah, não começa, eu vou chegar a tal hora. Então, se fizer isso, vai perder o espetáculo. É, porque o grupo já vai estar lá umas duas horas antes. Nós já estaremos lá. Então, nós vamos estar lá prontos já pra começar. Exato. Vai ter uma programação lá no dia, pra pessoa poder acompanhar certinho a sequência das músicas. Ah, legal. Né? Agradecendo até, agradecendo a todo mundo que apoiou, com o nome de todos os integrantes. Posso falar o nome, né? Não, meu amor. Você não pode falar. A gente deve falar nome de apoiador. Ah, tem. Não, eu quero falar do grupo, né? O pessoal do grupo que vai estar com a gente, né? Mais do que, por favor. Que é o Wesley Vilas Boas, eu vou falar pro alfabético, porque eu não esqueço de ninguém. A Adriana Crispim, a Alessandra, a Cristiane Jacobson. Não vou lembrar sobre o nome de todo mundo, hein, gente? Vocês me entendam. Você vai lembrar, já é o primeiro nome, eu não lembro. A Jane, né? A Olivia, a Lígia, tô esquecendo de alguém, Ricardo, né? São sete cantores que estão com a gente aí, participando e que estão lá, estão ralando com a gente, ensaiando. Não desistiram. Não desistiram. Aprendendo passo. Porque tem as coreografias, né? Ah, tem coreografia. É, são movimentações de palco. É, pra gente aproveitar, né, o espaço. Porque também ali o palco, ele é bem grandinho, né? Tem uma profundidade. Vocês vão aproveitar o palco todo? Na profundidade também, porque ele é bem fundo, né? Não, a gente vai quebrar ele um pouquinho, senão as pessoas não enxergam muito, né? Vai ficar o nosso camarinho lá atrás. Certo. A gente poder trocar de roupa. Porque é bastante pessoas. Tem troca de figurino e tudo. Ah, não, sim. E assim, agradecer demais, porque a gente sabe o quanto tá sendo difícil pra eles, quanto tá sendo desafiador. Teve gente que quis desistir e a gente puxava de volta. Não, não desiste, você vai conseguir. Porque é uma coisa diferente, né? Tão cantando um estilo diferente, de uma forma diferente. Em pouquíssimo tempo. São dois meses de ensaio, né? Ainda fizemos, eles aprendem uns passinhos, os negócios estão assim, ó. Mais acelerado que a gente. Mas, então, vamos lá para esse já, porque eu acho que, né, vale a pena esse esforço aí que cada um fez pra sair esse espetáculo aí, que vai ser muito bonito. Com certeza. Amores, a gente conseguiu falar tudo? Será? Conseguimos. Será? Conseguimos? Acho que sim. Ela tá pensando aqui, sim. Tô pensando aqui. Conheça esse tom. Acho que eu sim, eu. Acho que foi, né? Foi. Acho que foi. Que bacana, gente. Olha, eu quero dizer pra vocês que, podendo contar comigo, por favor, conte. Desculpas ao vivo lá. Não, primeiro contar com sua presença lá, pra nós já vai ser assim, né? Isso aí, nós vamos. Levar o pessoal da rádio, quem sabe, né? A gente consegue estar lá, é verdade. Nos bastidores. Dá uma pensada, é isso. Vamos ver o que a gente consegue. É uma boa. Né? 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 É uma boa. Vamos ver o que a gente consegue. E aí, agradecer vocês por conseguir estar aqui. A gente tem que agradecer comigo. Mas, principalmente, agradecer vocês por não ter desistido. É. Certo. Porque a gente sabe o quanto que é difícil, né? A gente falou aqui, em todo momento, o quanto que é difícil criar um espetáculo. Onde é criar um espetáculo com todas as adversidades que a gente tem. Né? Principalmente na parte financeira, que barra a gente muito, muito, muita coisa. Sim. Né? Mas aí, e todas essas coisas, a consequência toda disso, né? O tempo, de conciliar o tempo, de achar as pessoas, né? De quem compra, de quem quer, mas não consegue participar. Quem consegue ficar, né? Com muita garra, muito esforço, né? Então, assim, parabéns pra vocês. Eu acho que a artista, principalmente em Tajubá, que resiste, que é resistente, que resiste e continua trabalhando em Tajubá, é, assim, é um artista de muita, muita garra. Porque é muito difícil a gente, o artista, se manter aqui e ainda acreditar. É. Você tá entendendo? Então, assim, quando a pessoa, quando o artista vem com essa proposta e vem apresentando essas ideias, compensa demais a gente prestigiar. Porque só esse fato já mostra a qualidade do trabalho, porque, como a gente falou, é amor. Certo? E aí, vocês já puderam ver aqui que é não só amor, como muito profissionalismo, é muita qualidade aqui, certo? E aí, também vão poder ver pelo, pela página do Facebook, Vocalis. Isso, a gente tem a página do Facebook e do Insta, arroba Vocalis Brasil, nas duas redes sociais. E lá a gente vai postando, tem o nosso videoclipe oficial, que tá no IGTV, no Insta e no Facebook. Ah, no Insta também. Isso é Natal pra mim. Tá na página e tá no Insta. Tá no Insta também. Vocalis, sim. Vocalis Brasil. Vocalis Brasil. No Insta e Vocalis Brasil também. No Face. No Face também. Legal. Então, quem quiser prestigiar mais um pouquinho do trabalho, conhecer, entra lá. Até a gente vai entrar, porque o povo entra, né? É, pra entender o nosso estilo. E quem for no dia também gostar, viu o espetáculo, nossa, queria tanto estar lá no palco, em vez de estar só aqui assistindo, procura a gente. Ah, que legal! Nós estamos buscando aí novos cantores, né? Mas pessoas, assim, dedicadas. Dedicadas, tem que é. Que tem que ter dedicação. Porque o trabalho é puxado. Tem que ter esse compromisso, né? Porque às vezes é muito bonito, as pessoas olham e falam... Ah, parece tão fácil. Aí por detrás tem muito trabalho. Tem muito trabalho, mas compensa demais. Também compensa, compensa. A música move tudo, né? A gente até, a nossa frase é, né? Quando as palavras falham, a música fala. Né? Essa é a frase lá do grupo. Do grupo. Que lindo, gente. Então, olha. Então tá aberto também aí, pra quem quiser arriscar aí um teste no Vocalis, também tá aberto. Olha que bacana. Então, assim, é mais um motivo pra vocês irem assistir o espetáculo. Aumentar esse grupo aí. Olha que legal. Fazer parte dessa moçada de garra. Certo? Então, Grupo Vocalis com Alexandre Zanini, Cristiane Zanini, Fernanda Pedrezini e convidados. E os convidados pra esse espetáculo. Pro espetáculo que vai acontecer. Vai acontecer agora, neste sábado, dia 14, ali no CTC da Unifei, né? Próxima à Igreja Matriz. A entrada é gratuita. Oito horas da noite. Só levar um quilo de alimento aí pra gente ajudar a instituição Anjo Acolhedor. Anjo Acolhedor. 20 horas, lembrando que vai começar exatamente as 20 horas. Eu vou falar porque a gente atrasa. Então, o grupo já falou que não vai haver atraso. As 20 horas vai estar iniciando, ok? Então, não precisa de trocar o convite por algum lugar. Não, aí é quem chegou, né? Chegou, pegou. Tem que chegar, mas cegar um pouquinho mesmo aí, né? Bem. Então, pode ser que fique aí sem poder assistir. Ai, tomara. A gente quer que loja, mas vou precisar fazer outro dia. Que delícia! Casa cheia é bom demais. Ai, vamos lá, gente. Olha, quero agradecer vocês. Desejar toda boa sorte. No teatro a gente fala merda na música, eu não sei. Pois é, merda também. Merda também. Pra vocês. É, como boa sorte. Pra vocês. E voltem sempre, gente. Ah, a gente tá aí precisando também, pode contar com a gente. E eu espero que vocês inventarem qualquer loucura aí, pode contar com a gente. Que delícia! E ainda faz sua proposta pra gente. Aí, ferrou. Vocês vão trabalhar demais. Ah, delícia. Que delícia. Parabéns pelo espetáculo. Viu? Pela garra. Vocês continuem. A ideia do Natal, como vocês falaram, gostam muito do Natal. Realmente, a gente tem num momento, vamos até terminar de falar sobre isso rapidinho. Num momento em que eu acho que o mundo se encontra precisando realmente desse espírito nataliano. Que abre o coração, né? Que é ternura, que é partilha, que é respeito, né? Que é tudo isso. A solidariedade, né? De olhar pro outro, tirar um pouquinho o olho do umbigo da gente, né? É isso mesmo. Saber que a gente tem o que a gente compartilhar, né? Essa partilha. Então, assim, que o Natal e que esse espetáculo que vocês vão ver no sábado possa resgatar, possa renovar tudo isso que a gente tá precisando. Que, às vezes, na correria, ao longo do ano, a gente acaba esquecendo um pouquinho. Vamos, é momento da gente voltar a nossa alma, o nosso coração pra isso. Certo? Posso terminar de... Até... Vou deixar tudo esquecido. Ah lá, a gente achou que já tava aqui, ó. Tranquilo, né? Não, a câmera até já voltou. Certo? Então, nós já vamos fechar em vocês. Vou deixar um beijo pra todo mundo enquanto vocês pensam. Então, vou encerrar aqui o Itajubá Entrevistas de hoje com o grupo Vocalis, que vai estar apresentando o seu espetáculo de Natal, Isto é Natal Pra Mim. 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 O que será que é pra você? Tem que ir lá pra você descobrir. Vamos descobrir. Certo? Sabadão, às 20 horas, lá no CTC. Ok? Eu agradeço a presença, a companhia de vocês. Todas as curtidas. Entra, continuem curtindo a página da TV Itajubá. É um feedback muito importante pra gente. Fiquei muito feliz com todo mundo curtindo. Bem bacana. Baixe o aplicativo, porque também é facinho. Já fica ali facinho pra você acessar todos os programas da grade da TV Itajubá. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Legenda Adriana Zanotto Tivulgue sua empresa e venda muito mais. Vê que pega no seu celular. Certo, meus amores. Deixo um beijo maravilhoso pra vocês. Vocês viram que eu tô de cabelo novo, né? Deixo um beijo maravilhoso pra vocês. Feliz demais representada pela Zo... Como é que chama a nossa nova Miss Universo? Aquela negra linda? Verdade, né? Zozibini. Acho que é Zozibini Tuz... Zozibini Tuz... Que linda, né, gente? Quero dar tchau de mesa, assim, bora? Então, meus amores, tchau pra vocês. Olha aqui. Tchau pra vocês. Até o próximo Itajubá Entrevista. Imagina se eu fosse calminha assim, ó, gente. Um furacão de drink e falo, vou aprender, ser mista, né? Ok, até o próximo Itajubá Entrevista. Fiquem agora com a capela do Grupo Vocal. Vamos lá? Tão má, tão má, bom em ser. Tão má, tão má, bom em ser. Tão má, tão má, eu me sinto tão... Vou em ser má, vou em ser má, passou um ano e eu fico a pensar Se eu soube ou não me comportar Por favor, não vá se irritar Mas eu sou tão boa em ser má Passou um ano e eu fico a pensar Se eu soube ou não me comportar Por favor, não vá se irritar Mas eu sou tão boa em ser má Mas talvez, só talvez Se eu ganhe um grande nada de Natal, eu sei Ou talvez, só talvez Você reconsidere tudo o que eu fiz